Hoje vamos saber um pouco mais sobre os eventos teste no Rio de Janeiro. Atletas e dirigentes falam dos preparativos para os Jogos Olímpicos em modalidades como vôlei de praia, canoagem e tiro com arco. Nós tivemos uma etapa do circuito mundial, o evento foi muito bem sucedido, tivemos a arena lotada aqui todos os dias, então estamos muito felizes com o sucesso do evento. Para mim está sendo um dos eventos mais bem organizados e mais bacana de jogar e dá para ver isso no rosto de todo mundo que está participando. Só de ter participado do evento teste a gente já achou maravilhoso, poder chegar nessa final depois de um ano tão extenuante como a gente teve do circuito mundial. Uma realização de um sonho, mas também existe muito foco e muita preparação, então a gente tem que sempre ficar muito focada para se preparar e chegar e representar bem o nosso Brasil. Eu acho que isso daqui realmente vai virar um coliseu, realmente 12 mil pessoas vai virar um grande caldeirão, um colisão de Copacabana na verdade, eu costumo falar. Eu acho que o Brasil vai dar um show porque realmente essa torcida sabe fazer show. Eu acho que tudo é válido para você já incorporar, já mentalizar e entrar sempre forte para o ano que vem. A gente está testando vários aspectos para a Olimpíada, desde layout da arena, muita coisa de backstage, sala de jogadores, sala de imprensa, entretenimento, música, DJ, ou seja, são vários aspectos ali que a gente tem que testar. A quantidade de voluntários, a organização de detalhes como fisioterapia, a parte médica, da arbitragem. A segurança, eles estão testando com relação ao translado de uma vila para cá, posicionamento da quadra. Nós escolhemos áreas-chave para que a gente pudesse testar a nossa operação. A partir daí, se houver necessidade de fazer ajustes, a gente faz ajustes para os Jogos o ano que vem. Garantir que em 2016, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, essa área de competição está de acordo com os requerimentos da Federação Internacional, para os atletas competirem em igualdade. Super empolgado e acho que vai ser um ponto a favor da gente do Brasil, a gente ter a torcida a nosso favor. Esperando que venha continuar trabalhando, treinando e para a gente demonstrar um bom resultado, tiro com arco forte brasileiro. Eu me preocupava muito a relação de acessibilidade aqui e não foi um problema. Foi pensado aqui para o atleta olímpico e para o paralímpico, muito bem pensado. Voluntários, uma energia ótima, todo mundo bem disposto, bem afim. Às vezes você nem precisa, eles já estão ali do lado. Os voluntários são o coração da nossa força de trabalho, a gente depende muito deles. Para ter uma Olimpíada impecável, aquela que o espectador vai chegar aqui e vai falar participei de um dos melhores eventos da minha vida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.